Próximo domingo é dia das eleições em primeiro turno, onde nós vamos ter que votar para presidente da república, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais. Em Teixeira de Freitas são mais de 100 mil eleitores que poderão exercer a sua cidadania. E nós viemos até as ruas da cidade para saber, você sabe como identificar a sua zona e a sua seção eleitoral para não ter dor de cabeça na hora da eleição? É ir direto mesmo no ginásio Barbosa, ali perto do Jacarandá e procurar o número é 221. Eu vou lá no São Francisco e olhar o título, está no título o número, a numeração da seção e a zona. Está tudo lá já, está tudo no jeito, está tudo em mente. Não, não sei. Não faz bem. Não. Se assim como a Jane, você também não sabe como identificar a sua seção eleitoral, fique tranquilo. Para saber onde é o seu local de votação, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, o tse.juiz.br, ou baixar no seu celular o aplicativo e título. Tanto pelo site do TSE como pelo aplicativo, basta você colocar os dados solicitados pelos sistemas, o número do CPF ou do título de eleitor, data de nascimento e o nome da sua mãe. Depois é só ficar atento à zona e à sessão eleitoral e também ao horário de votação.